Foi entregue hoje o trecho de 855 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, que liga as cidades de Anápolis, em Goiás, e Porto Nacional, no Tocantins. Ao todo, a Norte-Sul vai ter mais de 4 mil quilômetros e interligará 10 estados do território nacional. 4 bilhões e 200 milhões de reais foram investidos no trecho da Ferrovia Norte-Sul, inaugurado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A verba veio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e as obras foram executadas pela Valec, estatal vinculada ao Ministério dos Transportes. A cerimônia ocorreu no pátio intermodal de Anápolis, onde os trens vão carregar e descarregar os produtos que antes eram transportados por caminhões. Porto Seco negocia mais de 30 mil contêineres que serão transportados pela Norte-Sul. É o futuro que se abre através de uma determinação política de ir atrás do desenvolvimento do Brasil. A ideia da Ferrovia Norte-Sul é ligar o porto de Belém, no Pará, ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, numa rota com mais de 4 mil quilômetros de extensão. O trecho inaugurado nesta quinta-feira tem 855 quilômetros e liga Palmas, no Tocantins, a Anápolis, em Goiás. Já o trecho entre Palmas e a Sailândia, no Maranhão, tem 719 quilômetros e foi concluído em 2010. O próximo passo é terminar o trecho que vai da cidade goiana Ouro Verde, próxima a Anápolis, até a Estrela do Oeste, em São Paulo. São 682 quilômetros de extensão e 60% das obras foram executadas. Por estes trilhos vão ser transportados vários produtos, como farelo, minérios, fertilizantes. Para a safra de 2015, a expectativa é levar 1 milhão de toneladas de grãos daqui de Anápolis até o Maranhão. O transporte ferroviário traz vários benefícios em relação ao transporte por caminhões. Os trens dão mais segurança à carga e reduzem os custos com logística. Nós vamos dividir agora. Aqui nesse platô, nós podemos descer para o norte e descer para o sul. Nós vamos criar uma nova logística de saída dos postos do sul. Com isso, o Brasil não vai ter gargalo na época da safra. Durante a inauguração da obra, a presidenta Dilma Rousseff explicou como a ferrovia norte-sul vai integrar o país. Ela transforma Goiás num polo logístico porque ela será crucial para articular todos os sistemas de transporte do Brasil. Tanto aqueles que se dirigem ao sul, que são mais tradicionais, quanto aqueles que se destinarão ao norte e que serão o futuro desse país se a gente olhar a importância das hidrovias no nosso país.